Eu já pedi cá, tá vida? Vem senta, vem senta pro pai Vem senta, vem senta pro pai Ele tá querendo, sabe que eu sou uma bandida Pede com jeitinho, pode me chamar de vida Eu se envolve pros caras que tem o clove E você tá bem gostoso, pro chefe do morro Você tá bem gostoso, pro chefe do morro Meu artigo 15 sex, sarra na glock do chefe Que eu sei que cê gosta muito, por isso cê me merece Toda trava, olhosa e na marquinha fica sex Quando ela senta é close, quando ela quica é flash Quando ela senta é close, quando ela quica é flash Eu vou sentar devagarinho Sarrando na tua glock, deslizando gostosinho Sarrando na tua glock, deslizando gostosinho 01 é 02, quando eu senta é close Quando eu quica é flash Quando eu senta tenta, 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 tenta é close Quando eu quita, quica, 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 quica é flash Eu vou botar devagarinho, eu vou botar devagarinho Pra não machucar, eu boto com jeidinho Eu vou botar devagarinho, eu vou botar devagarinho Pra não machucar, eu boto gostosinho Eu vou sentar devagarinho Tarrando na tua journalism, deslizando gostosinho 01 não é 02, quando eu senta é coisa, quando eu quicar é flash Quando eu senta, tenta, 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 é coisa Quando eu quicar é flash